Oi, kids! Eu sou o professor Gladson e hoje eu quero começar a nossa aula te fazendo uma pergunta. Você já teve um dia assim que você acorda e tudo parece não estar legal, parece que as coisas não estão indo muito bem naquele dia, que as coisas não saem como você queria que saíssem? Eu queria que você pensasse, o que você faz num dia assim? Todo mundo tem um dia assim, que parece que não está legal, parece que hoje não tem nada saindo do jeito que eu queria. O que você faz num dia assim? Pense aí. Eu também vou pensar, o que eu faço num dia em que as coisas parecem não estar muito legais? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Por causa da personagem da nossa história hoje. Olha a cara dela, parece que ela está meio grumpy, né? Parece que está meio grumpy. Por que será que ela está meio grumpy? O nome do nosso livro de hoje é My No, No, No Day e foi escrito pela Rebecca Patterson. O My No, No, No Day é o meu dia do não, não, não. Olha como ela está. Está faltando um sapato, a cara dela está bem grumpy. Muito grumpy. Vamos ver o que está acontecendo com ela? Então vamos para a nossa primeira página do livro. Na nossa primeira página nós temos um baby. Não é a girl ainda, é um baby. O que esse baby está fazendo? Bom, primeira coisa tem aqui, ó. Bella's Room. Bella's Room é o quarto da Bella. Hum, então essa girl se chama Bella. Hum, sabemos o nome dela. O baby está ali, ó. O quarto da Bella tem uns enfeites na porta, um lacinho todo bonito. E está escrito aqui, ó. Keep out, Bob. Hum, keep out, Bob. Fique longe, Bob. Quem que é o Bob? Será que esse baby se chama Bob? Então a girl se chama Bella e o baby se chama Bob. E deve ser para ele mesmo esse aviso, porque foi colocado bem baixinho. Porque ele é um baby, né? Se fosse para um adulto, seria colocado aqui em cima na porta. Mas foi colocado aqui embaixo. Então keep out, Bob. Fique longe, Bob. Então eu acho que esse baby se chama Bob. Hum, então tá. Então começa com o título. My no, no, no day. Yesterday, I woke up and Bob was crawling around my room, licking my jewelry. So I shouted. Hum, então ó. Ontem eu acordei e o Bob estava engatinhando no meu quarto, lambendo as minhas joias. Então eu gritei. Get out of my room! Hum, o que que a Bella gritou? Sai do meu quarto! Hum, room é o quarto. E o Bob é o baby mesmo. Olha lá, está lá no chão lambendo as joias da Bella. E aí a Bella gritou muito brava. Get out of my room! And that was the start of my no, 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 no day. Ah, então foi assim que começou o no, no, no day dela, né? E ela fala assim, ó. E aí começou o meu não, o dia do não, não, não. Por que será que a Bella está tão brava? Then, I came downstairs and I saw that egg. I cried and cried and said, I can't eat that! Hum, então olha só, a Bella está aqui toda grumpy. E temos a mom dando comida para o Bob. E a mom, a girl e o baby estão na cozinha. E ela diz assim, então eu desci as escadas e eu vi aquele ovo. E eu gritei, eu chorei e eu disse, eu não posso comer isso. Então ela não queria comer o ovo. Ela não gosta de ovo, será? Como que é o ovo em inglês? Egg. Olha que fácil de falar. Ovo em inglês é egg. Egg. E ela não quer comer o egg. De jeito nenhum. E olha a cara da mãe dela. Será que a mãe dela achou bonito a birra que ela está fazendo? And mommy said, you could eat at least... You could eat it last week. Look at Bob eating his mashed banana. Então ela fala assim. E a mamãe diz, você podia comer na semana passada. Olha para o Bob comendo a banana amassada dele. O Bob está comendo banana amassada. Aqui no potinho do Bob tem banana amassada e ele está segurando outra banana. O Bob deve gostar muito de bananas. Olha como se fala banana em inglês. Banana. Banana. Quase igual a nossa banana, né? Banana. Banana. Quase igual. E o Bob está comendo a banana dele. Mas a Bella continua grumpy. Porque ela não quer comer o egg dela. E a mãe fala que semana passada ela comeu. Por que hoje ela não quer comer? E olha só o Bob comendo a banana dele. Então depois daquele ovo terrível, eu não gostei também dos meus sapatos. Então eu tirei os meus sapatos sozinhas gritando. Sapato não. Sapato não. Sapato não. Esse não, não dela já. Primeiro não dela foi para o egg. O egg ela não queria. Agora ela não queria os shoes. O que são os shoes, pessoal? Shoes são os sapatos. Os shoes dela. E olha como ela fez. Ela jogou os sapatos para cima e gritou. Depois daquele ovo terrível, eu não gostei dos meus sapatos também. Então eu tirei os meus sapatos sozinha e gritei. Sapato não. No shoes. Sapatos não. Ixi, o que será que a Bella vai fazer? Olha o cara do Bob. Olhando para a irmã dele fazer birra. E depois, nós tivemos que ir para o shopping. E a mãe disse. Please stop wriggling, Bella. But I couldn't stop wriggling. And in the end, I shouted. Get me out! E aí o que ela disse é assim. E aí nós tivemos que ir fazer compras. Go shopping. É fazer compras. E a mamãe disse. Por favor, para de se inclinar no carrinho, Bella. Mas eu não conseguia parar de me inclinar. E no fim, eu gritei. Me tira daqui! Olha como grita me tira daqui. Get me out! Get me out! Consegue gritar? Get me out! Me tira daqui! Mas é claro que você não vai usar para fazer birra igual a Bella, né? Você vai usar o get me out quando você tiver acontecer alguma situação, que você estiver preso em algum lugar. Aí você pede socorro. Fala, get me out! Me tira daqui. Não para fazer birra igual a Bella, né? Ah, Bella. E a Bella, ó, ela está aqui. O Bob está no carrinho, no shopping cart. E a Bella está se inclinando no carrinho. É capaz de derrubar o carrinho. E a mãe dela fala. Please stop wriggling, Bella. Então, por favor, para de se inclinar, Bella. Mas ela não conseguia parar de se inclinar. E aí ela gritou. Me tira daqui! Ou melhor, get me out! Mommy said, you will give Bobby an earache. And you are giving me a headache. And Bob poked me and said, ear. A mãe, ó, a mamãe está grumpy também aqui, né? Ó, a mamãe já ficou angry, na verdade. A mamãe ficou angry. E as pessoas todas olhando para a Bella no mercado, porque a Bella está gritando no mercado. E aí a mamãe disse. Você vai fazer o Bobby ficar com dor de ouvido. E você está me fazendo ficar com dor de cabeça. Earache é dor de ouvido. E headache é dor de cabeça. E a mamãe está falando para a Bella, né? A Bella fica gritando e balançando o carrinho. Ela fala. Você vai deixar o Bobby com dor de ouvido. E você vai me deixar com dor de cabeça. E aí o Bobby, ó. And Bob poked me and said, ear. Então, o Bobby, que é um baby, ele não fala tudo ainda, né? Então, ele cutucou a Bella, ó. Bob poked me and said, ear. Então, ele me cutucou e disse, ouvido. Ear. Então, o Bobby falou ear. Olha como a palavra ouvido é facinho de falar em inglês. Ear. Ear. É ouvido. Por isso que o baby já consegue falar, né? O Bobby já consegue falar, porque é muito mais fácil de falar do que o ouvido. É ear. At lunch time, Sasha and her mommy came to play and to have some peanut butter and grapes and a cookie. But, my cookie broke. Ixi, tudo tá dando errado pra Bella hoje, olha. Então, na hora do almoço, Sasha e a mãe dela vieram brincar. E pra comer um pouco de manteiga de amendoim e uvas. E um cookie. Mas, o meu cookie quebrou. Ah, meu Deus. O cookie dela estava quebrado. Olha aqui, ó. Dividido em duas partes o cookie dela. E olha a cara que ficou a Sasha. Sasha é essa amiguinha dela, ó. Essa é a mãe da amiguinha dela. O Bobby tá tranquilo aqui. Mas a Bella continua grumpy. Até o ursinho dela olhou pra ela aqui, ó. O gatinho também. E a mãe dela, olha. A mãe dela parece que tá triste. A mãe dela parece que ficou sad. Porque a Bella continua fazendo birra. Né? Then, I couldn't play nicely. And I kept saying. No! You can't be princesses! And in the end, Sasha and her mommy went home. Então, assim, ó. Ela fala, ela olha aqui, ó. Elas estão brincando de ser princesas. Né? E o Bobby tá brincando com elas. O Bobby e a Sasha estão bem legais aqui, juntinhos e tal. Mas a Bella continua grumpy. E aí a Bella diz assim. E aí eu não conseguia brincar legal com eles. E eu ficava dizendo. Não! Vocês não podem ser princesas! Hum! Não! Vocês não podem ser princesas! E no fim, a Sasha e a mãe dela foram embora. É, porque a Bella ficava só brigando, ó. A Sasha ficou sad também. Porque a Bella ficou brigando. E aí a Sasha e a mãe dela foram embora. E não tinha mais com quem brincar. In the afternoon, it was my ballet lesson. I said, ballet is too easy. But I was very loud. And Mrs. Clark stopped playing the piano. And Miss Louisa said, dear, oh dear. Perhaps you should sit on the corner then. Hmm, sit on the corner. Então, à tarde, era a hora da minha aula de balé. Olha que legal. Balé em inglês é a mesma coisa. Balé. Balé. Então, à tarde, era a hora da minha aula de balé. E eu disse. Balé é muito piniquento, coça. Ela achou que o balé fica coçando. Olha a cara dela. Todo mundo está normal. E a Bella está grumpy de novo. E ela achou que fazer o balé é muito itchy. Itch é algo que te dá coceira. Então, eu acho que a roupa dela de balé está dando coceira. E ela fala. Balé is too itchy. É piniquento demais. Dá coceira demais. Mas eu falei isso muito alto. E a senhora Clark parou de tocar o piano. E a senhorita Luisa disse. Oh, querida. Talvez você devesse sentar ali no cantinho, então. E mandou a Bella para o cantinho. Corner é o cantinho. Porque a Bella estava gritando muito. On the way home, we met the lady who lives next door. And she said that Bob was the sweetest thing she'd seen all day. And then she said, and how's Bella? I was a long way behind, so I had to shout. I am a hurting foot. Oh, a Bella. A Bella deitada no chão fazendo birra? Então, ó. No caminho para casa, nós encontramos a senhora que mora do lado da nossa casa. E ela disse que o Bob era a coisa mais docinha que ela já tinha visto naquele dia. E aí, ela disse. E como que está a Bella? Eu estava muito para trás. E eu tive que gritar. É o meu pé. Tá doendo! Ai, Bella. Então, essa é a senhora, a vizinha deles, né? A mama... A mama tá brava. Por que a mama tá brava? A senhora chegou e falou que o Bob era a coisinha mais doce que existia. E perguntou da Bella. Ela não viu a Bella, porque a Bella não estava aqui. A Bella ficou para trás. E deitou no chão. No chão, na calçada. E disse. O meu pé é foot. É pé. Foot. Pé. Hum, foot. Pé. Por que? Será que então aquele jogo se chama football? Porque é com o pé que você chuta a bola. Foot. Ball. Em inglês, pé é foot. Olha que legal. A gente aprende inglês até quando a gente nem percebe, né? Então, quando você aprendeu a falar football, você já estava aprendendo uma palavra em inglês. Porque ball é bola e foot é pé. E no futebol, você chuta a bola com o seu pé. Olha que legal. Você vai lembrar disso, né? Foot. Ball. Foot. Ball. Por isso que o jogo se chama football. Mas voltando para a história da Bella. A Bella lá, deitada no chão, gritando que o pé dela estava doendo. Hurting. É doendo. Então, eu estou com o pé doendo. O gatinho olhou. Todo mundo olhou torto para ela, porque ela estava fazendo birra. Até o dog aqui olhou torto para ela. O Bob está todo sorridente, porque a vizinha disse que o Bob era a coisinha mais doce que ela tinha visto, né? Mas a mama está angry. Olha a cara da mama. Por que a mama está angry? Porque a Bella está deitada no chão, gritando. Bella. And mommy said, could I keep my voice down? And could I please stop lying on the sidewalk? E a mamãe disse, se eu podia, por favor, baixar o volume da minha voz? E se eu podia, por favor, parar de ficar deitada na calçada? Como que fala por favor mesmo? Olha aqui, ó. Então, a mamãe pediu, por favor, para ela parar de ficar deitada na calçada, né? E aí, será que acabou o dia triste da Bella? O dia que ela estava grumpy? Ai, tomara. Coitada da Bella também, né? Só fica grumpy. Then, it was time for my supper and my bath, but those peas were too hot. Eita, olha a bagunça que a Bella fez. Jogou todas as ervilhas, porque as peas, as ervilhas, estavam quentes demais. Too hot. Então, ó, agora era a hora do meu jantar e do meu banho. Mas aquelas ervilhas estavam quentes demais. Too hot. Hot, quente. E too é demais. Estava quente demais. E aí, ela jogou todas as ervilhas. Ai, Bella, você está muito mal educada hoje, hein? And our bath was too cold. E o nosso banho estava gelado demais. Eita. Nosso banho... Ela e o Bob iam tomar banho na banheira, né? E o nosso banho estava too cold. Gelado demais. Olha. Então, too significa demais, porque a hora que ela falou muito quente, too hot. Quente demais. Se ela falou gelado demais, too cold. Too cold. Então, o too significa demais. Too cold. And I was too wet. E eu estava muito molhada. Um wet é molhada. E too wet demais. Eu estava molhada demais. Nossa, olha a cara do Bob. E a cara da mamãe, ó. A mamãe está sempre triste por causa das birras da... Da... Da Bella, né? Ah, a Bella. Chega de birra já. And it was too minty. Ah. Agora ela reclama de tudo. Olha por quê. Ela foi escovar os dentes. Ela jogou a escova e a pasta para cima. Porque ela achou que a pasta estava too minty. Ela estava mentolada demais. Estava com muito sabor de menta. A pasta de dente que ela escova os dentes todo dia. O creme dental. Depois disso, eu rolei, rolei e eu disse. Ah, ela está chorando. Olha, gritando. No bed. No, no. Cama, não. Não, não. Ixi, ela não quer ir para a cama, né? Não, cama. Não, não. Ela não quer ir para a cama. Ei, Bella. Olha como ela está brava. Não, bed. Não, não, não. E a mãe disse. Bem, eu acho que alguém precisa ir para a cama. Foi o que a mãe disse. Também acho que alguém precisa ir dormir, né? Mas eu rolei todo o meu quarto. E depois eu rolei para o quarto do Bob. E eu disse. Bed is for babies. And then I yawned a little yawned. Então eu rolei pelo meu quarto inteiro. E aí eu rolei para dentro do quarto do Bob e eu disse. Cama é para bebês. O Bob já está lá, na caminha dele, esperando para dormir. Bonitinha a roupinha de ursinho dele, o pijama de ursinho dele, né? E aí a Bela rolou dentro do quarto dele e falou que cama é para bebês. E aí eu bocejei. Bocejei. O que é bocejar? Sabe o que é bocejar? Bocejar em português mesmo. Bocejar é quando você abre a boca de sono. Assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando você faz assim, ó. Isso é bocejar em português, né? Em inglês chama yawn. Yawn. Então ela bocejou. Bocejo bem pequenininho. Yawn. Then I crawled into my room and mommy said. Who wants the story? And I said. Nobody. Eita. Então eu fui engatinhando para o meu quarto e a mamãe disse. Quem quer uma história? E eu disse. Ninguém. Nossa, Bela. Não precisa gritar. Mas mesmo assim, a mamãe foi para a cama dela contar uma história, né? But she came into my room anyway. And we cuddled up. And I had my best story about fairies and cake. Oh. Mas ela veio para o meu quarto de qualquer forma. And we cuddled up. E nós nos colocamos na cama. Nós nos abraçamos na cama. E eu vi a melhor história. Sobre as fadas e o bolo. Então a mamãe foi para a cama dela. Mesmo assim, olha quantos brinquedos ela tem em cima da cama. E a mamãe deitou com ela. Elas se abraçaram. E a mamãe com todo carinho contou uma história para ela. E foi a best story. A melhor história. E a história era sobre fairies and cake. Sobre fadas e bolo. Deve ser uma história bem legal mesmo, né? Sobre fadas e bolo. E aí, ela fez esse barulho aqui. Olha que legal. A palavra bocejar, que é abrir a boca de sono em inglês, é yam. E quando você boceja, a gente fala, yam. E foi o que ela fez. Olha a boquinha dela abrindo de sono. Yam. She yam. Então olha só, a Bela não está mais com a cara grumpy, né? Ela está com uma cara mais de arrependida pelo que ela fez. E ela disse assim, ó. E eu bocejei de novo. E eu disse, muito calmamente. Hoje foi um dia muito ruim, mamãe. Desculpa. Ah, ela pediu desculpa para a mãe dela. Olha como a gente pede desculpa em inglês. Sorry. Sorry. Você consegue falar sorry? Sorry. Então ela pediu desculpa para a mamãe. Ela disse sorry. Ah, e a mamãe que estava sad, não está mais sad, ó. Porque quando você pede desculpa para uma pessoa, quando a pessoa está sad, ela não fica mais sad. Não é verdade? Ela se sente melhor. E foi como a mamãe se sentiu. E a mamãe kissed me goodnight. Ela me deu um beijo de boa noite e disse, eu sei. Todos nós temos esses dias, às vezes. Mas talvez você vai estar mais feliz amanhã. Então foi o que a mamãe disse. Que ela sabia como ela se sentia. Porque todo mundo tem um dia, às vezes, que não está se sentindo bem. Que parece que tudo não está legal. E aí ela fala assim, nós todos temos esse dia. Mas talvez você vai estar mais feliz amanhã. Tomorrow. Amanhã. And? Olha só. E? Três pontinhos. O que significa que continua? O que será que aconteceu? I was! I was! I was cheerful! E no outro dia ela acordou bem. Ela diz assim, eu estava, eu estava, eu estava feliz. Cheerful. Cheerful também é feliz, sabia? Cheerful é feliz quando você está animado, assim, pulando e gritando. Todo feliz. Cheerful. Todo alegre, todo feliz. E ela estava toda alegre e feliz. Você já aprendeu que feliz é happy, né? É o sentimento de estar feliz. Agora quando você está feliz, todo saltitante, pulando, feliz e gritando e brincando e todo feliz. Bem diferente do grumpy que a Bela estava no dia anterior. A Bela acordou cheerful. Olha, é um sentimento novo que vocês aprenderam hoje, né? Cheerful. Ela estava toda felizona, né? All day long. Olha que diferença, ó. Ela ficou feliz o dia inteiro. Então agora, ó. Tomou banho? Ela não reclamou do banho. Porque antes ela tinha reclamado no dia anterior, né? Reclamou do banho porque a água estava too cold, muito gelada. Ela brincou com o Bob. Eita, passou um monte de maquiagem na cara do Bob pra tirar depois. Ela brincou com o Bob no dia anterior. Ela não queria brincar, né? E até a Sasha, amiga dela, teve que ir embora de tão grumpy que ela estava. E eles leram a história. Foi um dia bem mais feliz. Foi um dia cheerful. Porque ela estava muito mais feliz. Ela não estava grumpy como no outro dia. Olha o rostinho dela como está diferente. Se você pegar o dia anterior, olha aqui. Ela só estava todas as páginas do livro. Ela estava brava. Mas nesse dia, ela estava cheerful all day long. O dia inteiro ela estava cheerful. Até andando na rua com a mami. Foram fazer compras de novo. E o Bob empurrando o carrinho. E ela feliz no carrinho de bebê. Ué, não era o Bob que tinha que estar no carrinho de bebê? Eita, eles trocaram de lugar. O Bob que era o baby devia estar no baby stroller. Ah, que legal que a Bela ficou bem. Que bom que ela voltou ao normal. E que bom que ela não está mais grumpy, né? Ah, Bela. Porque foi muito triste ver a Bela tão grumpy no No, 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 no day. Ah, e você? Você conseguiu pensar o que você faz quando você tem o seu No, 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 no day? Quando você se sente mal. Porque aquele dia não está legal. Não está do jeito que você queria. Como que você faz? Para a Bela, o que resolveu foi uma boa noite de sono. Uma história de princesas e bolo que a mãe dela contou. E, principalmente, o que mais resolveu, Que fez ela ficar melhor no dia seguinte, Foi que ela viu que ela deixou a mãe dela triste. Ela percebeu que tudo que ela fez naquele dia Deixou a mam muito triste. Porque ela fez birra, porque ela gritou, porque ela ficou fazendo a mãe dela passar vergonha no mercado. Ela fez muitas coisas ruins no no, 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 no day dela. E ela percebeu isso. Quando ela percebeu, ela fez a melhor coisa que ela poderia ter feito. Ela chegou na mãe dela e disse, Sorry. E você lembra o que é sorry? Sorry é desculpas. Quando você faz uma coisa errada, igual a Bela fez. Tudo que ela fez não estava legal. O dia dela não estava bom. Verdade? Mas, tudo que ela fez, deixou a mãe dela sad. A mãe dela ficou sad. E aí, finalmente, quando ela percebeu que a mãe dela ficou sad, Ela foi lá e disse, Sorry. Então, o que você tem que fazer quando você fizer alguma coisa? Que deixa alguém sad. Você chega na pessoa e diz, Sorry. Pede desculpas pra ela. Quando você pede desculpas, a pessoa se sente melhor. E você também se sente melhor. Porque a Bela fez muitas coisas erradas naquele dia. E a mãe ficou sad. Mas, quando ela pediu desculpa, a mãe dela disse, Tudo bem, filha. Nós todos temos um dia que nós nos sentimos assim. Mas, amanhã, você vai estar mais feliz. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque ela tirou todo aquele grumpy que estava dentro dela. Ela estava muito grumpy, né? E tudo aquilo de grumpy que ela sentia, ela conseguiu tirar. Principalmente, quando ela ouviu a história das fadas e do bolo. Quando ela teve uma boa noite de sono. E quando ela disse pra mãe dela, Sorry. Quando ela pediu desculpas pelo que ela tinha feito. Você gostou da história da Bela? Você gostou? Lembrando que a história se chama, My No, No, No Day. Que era um dia em que a Bela estava se sentindo mal. Tudo pra ela parecia que não estava bom. A água do banho estava too hot. Estava quente demais. Ah, a água do banho estava gelada demais. Estava too cold. Na verdade, o que estava quente demais eram as ervilhas que ela ia comer. Too hot. Ela fez muita birra. Ela chorou no mercado. Ela chorou em casa. Ela chorou no meio da rua. Ela deitou na calçada. Mas, depois de pedir desculpas por tudo que ela tinha feito, Ela teve um dia muito melhor. Então, a gente pode até ver a diferença do dia dela, né? Num dia, ela não conseguia tomar banho. No dia, ela não conseguia comer. Ela não conseguia fazer nada. Mas, no dia que ela estava se sentindo bem, Ela fez tudo isso com um sorriso no rosto. Eu gostei bastante da história da Bela. O que você achou dessa história? Eu achei muito legal. E lembrando que quem escreveu essa história foi a Rebecca Patterson. Eu gostei demais da história de hoje. Bom, então, hoje nós aprendemos como é importante você pedir desculpas quando faz algo errado. Como é importante você perceber que deixou alguém triste e pedir desculpas pra aquela pessoa. Porque seu dia vai ser muito melhor quando você fizer isso, né? E a Bela aprendeu isso. A Bela, essa cara grumpy aqui, não vai ficar acontecendo no dia seguinte, né? Mas tem dias que ela não vai se sentir bem. Mas ela, talvez, na próxima vez, vai agir um pouquinho melhor, né? Ela não vai deixar ninguém triste só porque ela também está triste. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. E por hoje, eu vou ficando por aqui. Semana que vem, nós temos mais uma história. O que será que vai acontecer? O que será que nós vamos aprender? Quem será que vai aparecer na nossa história? Eu não sei ainda. Eu sei sim. Eu já escolhi a história da semana que vem. Mas eu não vou te contar ainda. Semana que vem, nós vamos ler uma história bem legal. Mas eu não vou te contar ainda qual que é. Então, bye bye, kids!